Música Bem, estamos de volta com você nesse momento, vamos orar pela vida espiritual da família da Solange pela sua família, por uma porta de emprego para ela nós vamos orar também pela Cristina, pela recuperação do Bruno na realidade é um agradecimento pela recuperação dele, teve vitórias isso aqui é muito bom, isso aqui é um testemunho a Cristina pediu oração, agora está voltando para agradecer a Deus pela intervenção de Deus na circunstância dela isso é tremendo a Maria pede pelo seu marido, para que ele volte para seu lar nós vamos orar por ele vamos orar também com a Maria, com a Solange, com a Cristina com também a Rita Maria, para que o Senhor venha abrir uma porta para a sua filha Débora, na área financeira vamos orar pela Maria Neuza, pelos seus filhos, pelo esposo todos ali na sua casa estão enfermos orar também com uma pessoa que está muito enferma aqui em Manaus, num hospital chamado João Lúcio o nome desta mulher é Dulce Lene vamos orar pela saúde dela, para o Senhor tocar e curá-la orar também pela Marinette, também está muito enferma pela saúde também, da perna, um problema que ela está passando é a Isabel Vasconcelos o Tomé pede também pela sua esposa ele sofre muito, porque ela o deixou o Tomé é um pastor aqui em Manaus, na Igreja Universal e ele crê na vitória e ele pede que nos ajudemos em oração oh meu irmão, Deus é fiel sabe, aquilo que você não pode fazer Deus pode, Deus pode convencer o coração da tua esposa quebrantá-la Deus pode fazer o impossível veia, sabe, e coloca Deus no centro da sua vida o mais maravilhosa que seja essa mulher ela não deve ocupar o centro do seu coração deixa Deus ocupar esse centro sabe, uma época na minha vida também uma pessoa que eu amei, que amo também traiu minha confiança e Deus me mostrou que eu estava colocando essa pessoa no centro da minha vida não podemos colocar pessoas lá coloque Deus e Deus vai te dar força graça e vai te fortalecer para você continuar orando a gente vai orar com você para Deus fazer esse milagre acontecer na tua família, meu irmão em nome de Jesus nós vamos orar também pelo Abdias Belo é uma situação aqui que ele está meio preso com algo mas Deus vai dar vitória para você porque você está reconhecendo, meu irmão reconheça, vá para Deus e Deus ama quando a gente se sente pequeno limitado, errado porque a gente é mesmo e aí Deus pode agir a nosso favor vamos orar pelo socorro pela sua família pelo seu filho Gabriel orar também pela libertação da filha da Maria Deusalina o nome dela é Maria Luana vamos orar também pelo Juvenildo e vamos orar também por uma causa aqui da Maria que precisa muito de oração para que Deus venha para ela é muito perseguida, invejada e tem horas que eu quero parar tudo mas não para não, Maria a gente tem a função mesmo as pessoas invejam e a gente vai simplesmente olhar para Deus amém? Deus é contigo não olha para as pessoas eu sei que elas são difíceis complicadas mas os teus olhos tem que estar em Deus é Ele que vai te dar a vitória amém? então busque Deus continue na casa do Senhor nós vamos orar também por uma causa aqui da Oneide não está bem claro aqui é uma causa que não é aqui no Brasil parece que é lá em Portugal em outro país mas Deus vai lá e age porque Deus não conhece distância você pode orar aqui e Deus agir lá amém? no outro lado do mundo lá na Europa Deus pode agir a teu favor quando você ora em fé aqui Senhor Jesus nós colocamos Senhor Jesus nas tuas fortes e potentes mãos todas estas causas causas de saúde Pai pessoas que estão com dores venha tocar agora Pai com cura esta mulher a do Silênia onde ela se encontra naquele hospital Senhor a vida da Marinete a Isabel venha Senhor tocá-la com cura agora venha Senhor da libertação na vida da Maria Luana Senhor venha ajudar o Gabriel venha Senhor estar com todos aqueles que estão enfermos na família da Maria Neuza venha estar com o Tomé Senhor a causa dele Pai toma esta causa nas tuas mãos restaura o seu lar restaura o seu casamento tu és Deus longânimo Deus bom trabalha nesta causa da Oneide trabalha Senhor na causa da Maria essa perseguição essa inveja Senhor essa o que ela está passando trabalha Senhor na vida da Débora abre portas de emprego Senhor trabalha Senhor no coração do marido da Maria oh Jesus traz de volta de volta Senhor o Ivanês traz de volta Senhor dá vitória para o Abdias Belo nesta causa que ele coloca diante de ti Senhor olha o coração dele guerreia por ele trabalha na vida dele de igual modo na vida da Solange abre portas para ela Senhor nós te louvamos pelo milagre que tu fizeste na vida do Bruno Senhor essa resposta de oração essa vitória Pai e aqui essa pessoa ligou para te agradecer a Cristina abençoa Pai oh Senhor como tu amas quando nós lhe agradecemos e como tu amas quando nós antes de recebermos o milagre também te agradecemos e te louvamos e é isso que nós vamos fazer agora Pai pela fé te agradecer por tudo que tu estás fazendo e fará a favor destas pessoas obrigado por ser um Deus longânimo paciente amoroso para conosco nós te agradecemos Pai em nome de Jesus amém fique na graça de Deus na paz e até nosso próximo programa se Deus quiser eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim amém amém amém